E nós estamos aqui na cidade de Traipu, traz alegria para vocês, cidade e vizinhos. Cachacha, moada, eu gosto. Mamãe, uau, uau, tá de um tel. Eva e o nosso amor. Eva. Eva, sozinho com você. Eva. Eva. Sozinho com você. E eu estou aqui com ele, esse gato maravilhoso. Tudo bem com você, meu amor? Tudo ótimo. O que você tem a falar aqui hoje dessa festa? Fala baixo! Quem fala alto aqui sou eu. É mais uma festa, né? A segunda festa, muito bom. E a galera feliz é o que importa. Vamos dançar, vamos? Vamos. Meus amores, eu estou aqui com ele, com o Vicente e Fernando, os proprietários dos açaís, mais, 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 do estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia. É um imenso prazer estar aqui com vocês, nessa cidade maravilhosa da Taipu. E é isso aí, Açaí Mais, é Paredão Mais. E Grupo Mais vem para fazer tudo isso para vocês aí. E para tocar em todo o estado de Sergipe, é só entrar em contato no Instagram do Paredão Mais. E estamos aqui com ele, com o Fernando Menezius, né? Uma delícia, um pedaço de uma caminha, viu, gente? Todos os dois. Ai, meu Deus do céu. Eu fico nervoso aqui no meio deles dois. Ai, adoro! É isso aí, tá tudo bem, graças a Deus. Corrida maravilhosa. Inclusive, você é um dos patrocinadores, né, hoje? É isso aí, tem que incentivar o esporte. Tudo que é esporte, a gente tá incentivando. O Grupo Mais tá incentivando tudo que é esporte. Mas aqui no momento, quero agradecer ao empresário Rodrigo Guerra, aos amigos dele que fazem também a degrida de Taipu. E aqui vem fazendo há uns três meses o campeonato aqui de canoas e botes. Rodrigo, quero agradecer o nome do Lugo, do meu filho, da minha filha Marcela, da família Marcos Santos, a você e a sua família. Pode contar com a família Marcos Santos e tudo que você vem trazer para Taipu. Aprendeu direitinho, viu, Beto Moretto? E passa a estandada na hora da santa do verão É de coração, meu irmão Esse som é porradão E a massa toda orgulhosa Vem para me ver Na bomba da mão bater Para o porradão É de coração, é de coração É de coração, a gente sem uma pela sila grandeza Esse não passa se fazer total em total Sim, geh emeza É bonito poder te curtir em qualquer seducação Sou縣o e o porradão Embora simbora traí, fura e mai Representantes da Canoa Planeta recebendo o troféu mais o valor de 5 mil reais. Eu agradeço a Rodrigo Guerra e a cidade de Itaipu por fazermos um lindo campeonato na cidade e quero dizer que eu sou Max Planeta. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a essa galera aí que está abraçando o projeto. Eu sei que é tudo galera humilde, pescador, filho de pescador. Eu fiz o campeonato ano passado, muitos falaram que era por causa de política. Esse ano não é tempo, esse ano a gente veio mais forte. Ano que vem vai ser mais forte ainda, porque quem tem que ser valorizado na região são vocês. Então, se você puder contar comigo, pode contar. A gente está junto, agradeço ao Lucas, ao Marcos, que deu apoio total no que eu precisei. E vamos que vamos. Tem que precisar de mim ainda, faz isso, faz isso. Graças a Deus, hoje a gente está com o segundo campeonato que eu... É o maior campeonato de canoa do Rio São Francisco e todo ano a gente está melhorando. Teve uma corrida que você acompanhou, que eu não estava presente. Então, eu vi que... Eu vi o seu talento na corrida. Então, eu fiz questão que você viesse na final, porque eu sei que num futuro bem próximo você vai estar brilhando aí no Brasil. E eu espero que você não me abandone depois que ficar famoso também. A promessa que eu fiz para o meu pai era que eu ia seguir o que ele sempre me pediu. Era fazer a alegria do povo de Traipur. Eu sou do Rio de Janeiro. Meu pai foi nascido aqui em Traipur. Foi para o Rio de Janeiro com 18 anos, construiu uma família. E sempre que eu possa, eu faço alguma coisa boa para Traipur. Então, eu vou seguir esse legado para sempre. Só agradeço ao meu pai. Eu consegui fazer tudo com o meu pai em vida. Isso é importante. Não adianta a pessoa morrer e você fazer depois. Eu fiz tudo com o meu pai em vida. E eu estou dando sequência e vou continuar dando mais sequência ainda. Zinho Borradão aqui ao vivo. Trazendo essa inécia maravilhosa. Olá, meu amor. Eu estou dando sequência maravilhosa. Olá, meu amor. E se traimou! Olá, meu amor. Olá, meu amor. O, o, o Num balão mágico Nos investindo